É o bicho Murila Azevedo Terror de São Paulo Não tem jeito É isso mesmo então? Pode gravar Levanta o uísque pra cima 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 Vem, 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 vem Vem bandida, vem bandida Vem, vem, vem Vem bandida, vem bandida Vem, vem bandida Vem bandida, vem bandida Vem, vem, prefere os boy ou favelado? Ah, eu prefiro os envolvidos Ó nóis aê Ó nóis aê De uísque de marola louca até o amanhecer Ó nóis aê Ó nóis aê De uísque de marola louca até o amanhecer Levanta o uísque pra cima Levanta o uísque pra cima Vem bandida, vem bandida 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 Vem bandida, 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 vem bandida, vem bandida, vem bandida Tá mostrando? Ah, é isso mesmo então? Pode gravar Levanta o uísque pra cima 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 Vem, 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 vem Vem bandida, vem bandida Vem bandida, vem, vem Vem bandida, vem bandida Vem bandida, vem Vem bandida, vem bandida Vem bandida, vem, vem Prefere os boy ou o favelado? Ah, eu prefiro os envolvidos Ó nóis aê, ó nóis aê De um uísque de marola louca até o amanhecer Ó nóis aê, ó nóis aê De um uísque de marola louca até o amanhecer Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bem Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bem Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem DJ R5, ai, essa eu tô lacrona